A cerimônia foi no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O decreto, assinado pelo governador Ronaldo Caiado, institui o programa Complice Público, termo em inglês que, traduzindo, significa conformidade. O programa vai ser coordenado pela Controladoria Geral do Estado e também pela Procuradoria Geral do Estado. O principal objetivo é evitar o desperdício do dinheiro público. O programa de gestão de risco tem por objetivo identificar se em um determinado processo licitatório pode ocorrer algum problema, se existe algum risco de que em determinado momento da execução desse procedimento algo dê errado e o dinheiro seja mal gasto. Também foi criado um comitê composto pelo Gabinete do Governador, Controladoria Geral e Procuradoria Geral do Estado, Secretaria da Economia, Secretaria da Administração e Secretaria da Casa Civil. O comitê tem a finalidade de acompanhar ações estratégicas do programa e também os riscos que possam afetar os objetivos do governo. Um exemplo da gestão de riscos é avaliar se determinada obra é ou não viável. Serão analisadas licitações, folhas de pagamento e fiscalização e execução contratual. Nós temos regras capazes de acompanhar a gestão de cada secretaria, de cada contrato e ver exatamente se ele está indo dentro de uma linha, dentro daquelas regras de mercado, daquelas regras estipuladas na lei ou se ele está indo exatamente por um outro caminho. Segundo a Controladoria Geral do Estado, o programa vai ser implantado de imediato em 14 órgãos. A maioria com maior movimentação financeira, como o Saneago e Secretarias da Educação e Saúde. A expectativa é que em três meses um home place esteja instalado em mais de 20 instituições públicas do Estado. A Saneago já tem uma experiência também em gestão de riscos. Nós estamos revendo todo o planejamento de gestão de riscos, principalmente no que diz respeito não só aos riscos de processos, ou seja, processos de aquisições, de obras e tal, mas também os riscos estratégicos, como por exemplo, da questão do abastecimento, ou seja, de onde vem a água, dos mananciais, crise hídrica, tudo isso tem que estar na matriz de riscos da empresa.